Chegando aqui galera, na sede do pessoal Fala galera, onde eu estou hospedado hoje? Na sede do Motoclube Almas Livres O pessoal cedeu espaço para eu ficar, montar minha barraca, tomar banho e tudo Isso é o espírito do motociclismo, está vendo aí? Show de bola, estamos juntos, é nóis, em Manaus É isso aí galera, já dei aquele banho na Judite Rapaz, olha como meu rosto está preto Dei um banho na Judite, estou aqui na sede do Motoclube Almas Livres Olha minhas companhias para hoje Olha ele aqui, olha eu estou com ciúme É isso aí galera, estamos juntos, aquele abraço Se der tudo certo amanhã eu desço para o Parazão Estamos juntos Olha só o extrato como que ficou Eu joguei dois fora com medo de estourar dentro da mala Esse foi o único que sobreviveu e olha o estado dele Tá ruim? Dá nada meu amigo, olha Até TV tem papai Até TVzinha tem para nós assistir Olha o tamanho da tela Quer ver? Geladeira ali Isso é irmandade, isso é irmandade no motociclismo Pessoal cedeu a sede e falou Fica aí os dias que você precisar Isso é irmandade e motociclismo Estamos juntos É um container Não sei se você vai conseguir escutar o barulho da chuva Aqui para sair de Manaus Vamos ver se vai dar certo Vamos lá ver o movimento Ahn 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 E aí, galera, vamos ver se vai dar tudo certo aí. Vamos juntos. Vamos juntos. Correria monstra aqui, galera, pra comprar uma rede, tirar dinheiro pra pagar a taxa de embarque, correndo pra lá e pra cá igual doido, mas eu acho que vai dar certo embarcar hoje, embora vai sair só amanhã, mas já vou deixar tudo encaminhado já. Tamo junto. Acompanha os próximos capítulos dessa aventura que tá louco, viu, véi? Cê tá doido. Valeu? Mano, cê é doido aqui, mano, a usar uma correria de doido, véi. Misericórdia. É gente pra lá, carro pra cá, parece que cê tá na Índia. E o calor fritando e do nada cai água e chove, molha tudo. Mas vou tentar embarcar hoje ali no navio. Simbora. Simbora. Não deu tempo nem conhecer nada. Covid tá muito sério aqui. Eu evitei ficar saindo. E a minha missão era cruzar a 319 e eu consegui. Tô, como que eu posso dizer, tô muito satisfeito. Né? Agora é descer pro Parazão e tocar a marcha pra casa, se Deus quiser. Eu posso pegar a localização da foto, né? Ó o doido. Ih, meu filho, a seta tá ligada, meu filho. Sabe o que é a seta, não, ô cara? Ó que top é essa ponte, velho. Eu tô dando seta, vou virar, o cara me fecha e fica falando merda ainda. É brincadeira, viu, mano? O freio da moto tá muito ruim, só. Não, 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 não. Eu tô dando seta, vou virar, ó. Eu tô dando seta, vou virar, ó. Eu tô dando seta. Eu tô dando seta, tá? Deve ser aqui né? Deve ser aqui Entregar a chave da sede aqui pro rapaz Fui ali galera Deixar a chave lá da sede do motoclube Onde eu tava hospedado esses dias Agora eu tô Indo lá pro porto pra embarcar a moto Você tá doido? Correria pra sair daqui Mó perrengue viu? Meu Deus Galera um conselho que eu dou Não viaja enquanto não diminuir essa pandemia 100% não véi Quase não Fiquei um monte de dia preso aqui em Manaus Sem poder sair Porque não tinha barco pra ir pra lugar nenhum A única opção que eu tinha Era descer pela 319 E eu não tava muito afim de voltar por lá não Que o coco ali é seco É doido Só quem já fez sabe Mas graças a Deus tá dando tudo certo até agora Vamos que vamos E cá estamos nós de novo aqui Tô entrando aqui galera Na Na zona do porto Pra embarcar a moto Acho que tem que pegar a fila ali Será? Ou qualquer lugar vai aqui Aí É uma boa pergunta Deixa eu parar aqui Tanto Perguntar pro cara aqui Ô amigão Beleza? É Eu vou embarcar a moto aí É essa fila aqui Ou pode ir pra aquela de carro ali? É? Valeu Por isso que é bom perguntar Eu ia ficar na fila de caminhão ali Vacilando Aqui é outra máfia Ó Você já paga pra Você já paga pra Viajar Ainda tem que pagar a tal da taxa de embarque Mas faz parte do show né Fazer o que? Já volto aí Acabei de pagar aqui ó 50 reais a taxa de embarque Aí o cara mandou esperar aqui Não sei o que que é Já volto aí Apaguei aqui Agora vamos lá pro barco lá Barco, navio Sei lá Acho que é um navio Que transtorno Pra sair aqui de Manaus Manos Que transtorno Você tá doido Nunca vi desse jeito Meu Deus É A Çar Se tá doido Você tá doido Você tá doido Falta sí Dei Tua Dei Manos do céu Já estava agoniado Sem saber o que ia fazer Mas Deus nunca desampara Só parar aqui Acho que não E agora? Eu vou para onde aqui? Acho que é ali Estou mais perdido que é pirulito em boca de banguelo Eu acho que é por aqui Simbora Acho que é isso mesmo Acho que é o diamante Sei lá qual que é o barco Olha o tantinho de barco Agora deixa eu ver qual que é o meu Estou aqui Rondônia É o Rondônia mesmo Olha o outro Acho que ele nem está me vendo aqui Qual que é esse Rondônia? Que eu nem sei qual que é esse barco Ou é aquele lá O último Ou é esse verdão aqui Ô mestre Qual que é o barco O Rondônia? Rondônia? Aquele lá né Valeu Cheio Aí galera Você está doido Embarcar esse bicho aí Deixa eu ver se está filmando Está filmando Já volta aí galera Vamos ver como é que faz aqui o procedimento Você está filmando Antes de ter a証 Se tem alguma coisa Tipo 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 Obrigado.